Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Na Estrada, o programa que leva você a todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, vamos conhecer os segredos e as belezas de Nova Iguaçu, a cidade-mãe como é conhecida, o município que deu origem a todos os outros que formam hoje a Baixada Fluminense. A maior cidade da Baixada é também uma das mais antigas do estado. Além da importância econômica, Nova Iguaçu tem grandes áreas de preservação ambiental e um patrimônio histórico que está sendo restaurado. A partir de agora, eu te convido para conhecer Nova Iguaçu. Música Antes dos portugueses chegarem ao Rio de Janeiro, em 1503, os índios jacutigas já ocupavam as margens do Rio Iguaçu. Aliás, Iguaçu significa água grande em Tupi-Guarani. E quem tem água tem poder. Não à toa, não se conta a história da Baixada Fluminense sem falar em Nova Iguaçu. Iguaçu surge por esse potencial que a natureza lhe ofereceu. Como o nome já diz, Iguaçu quer dizer o Rio de Muitas Águas. Você sabe que o maior patrimônio que uma cidade pode ter, que uma localidade pode ter, é a água. É a fonte de vida. Em Baixada Fluminense, a primeira coisa que vem à sua mente é a cidade de Nova Iguaçu. Por seu tamanho, por sua pujança econômica, por sua história. Você não conta a história de nenhum desses municípios, nenhuma dessas cidades, sem contar a história de Nova Iguaçu. Porque é a cidade mãe. Então, ela é fundamental, é importantíssima porque é a raiz. É a gênese de todas elas. Nova Iguaçu é o município do estado do Rio de Janeiro. A maior cidade da Baixada Fluminense. Em 2020, sua população era estimada em cerca de 823.302 habitantes. O quarto município mais populoso do estado, com uma área de 520.581 quilômetros quadrados. O município de Nova Iguaçu faz limite com as cidades do Rio de Janeiro, Mesquita, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Miguel Pereira, Japeri, Queimados e Seropédica. A época da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, havia uma intensa pirataria no litoral. Corsários franceses, ingleses e holandeses pirateavam o pau-brasil, provocando mortes e muito lucro para os europeus. Em 1575, o Antônio Salema, governador da Capitania do Rio de Janeiro, reuniu um exército português e, apoiado por índios já catequizados, dizimou os tamoios, que se aliaram aos franceses, que já dominavam o litoral há mais de 20 anos. A insurreição foi chamada de Guerra de Cabo Frio. As tropas de Salema praticamente exterminaram os indígenas da região e escravizaram os sobreviventes. As aldeias foram incendiadas e ainda mais tamoios mortos. Os franceses foram expulsos da região, mas outros piratas europeus chegaram e continuaram pirateando o pau-brasil. Sem interesse em colonizar o litoral da metrópole, mesmo depois de tantas mortes, os colonizadores partiram para o Recôncavo Fluminense, região em torno da Baía de Guanabara. Após a dizimação da cultura indígena, quando da fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, que houve o grande massacre dos índios tamoios, da cultura tupi, os colonizadores europeus passaram a ocupar essas terras. Eram terras muito férteis, até hoje são terras muito férteis, aqui da bacia do Rio Iguaçu. Com a ocupação das margens dos rios Iguaçu, Sarapuí e Meriti, no final do século XVI, as tradicionais trilhas indígenas viraram estradas, ainda muito rústicas. Por isso, a melhor forma de escoar a produção do Recôncavo Fluminense eram os rios. O ouro explorado em Minas Gerais era levado por terra até Paraty, e daí, por via marítima, até Portugal. Mas os piratas não davam trégua, e foi necessário abrir caminhos por terra, mas curtos e seguros. No século XVII, todo o ouro de Minas Gerais era escoado pelo porto de Pilar do Iguaçu, que tem sua foz no interior da Baía de Guanabara, área mais protegida dos ataques de piratas. Nascia, então, o Arraial de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, que tornou-se o principal povoado da região. Para você ter uma ideia, todo o ouro que vinha das Minas Gerais no século XVIII passava por onde hoje é Nova Iguaçu. Todo o café que vinha do Vale do Paraíba para ser exportado através dos portos do Rio de Janeiro passava pelos portos da Vila de Iguaçu. O Brasil é o que é hoje graças a esse comércio pujante da Vila de Iguaçu, que foi a mais próspera da província do Rio de Janeiro na década de 1830. E por isso foi elevada em 15 de janeiro de 1833 a categoria de vila, ou seja, de cidade. Agora o sítio histórico e arqueológico da antiga Vila de Iguaçu Velho está sendo revitalizado pela prefeitura. O plano de obras pretende restaurar e reconstruir o sítio histórico de Iguaçu Velho e também o complexo da Fazenda Bernardino, mais um importante resgate do passado do município de Nova Iguaçu. O patrimônio tombado pelo INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, está sendo restaurado. Os pontos que fazem parte do projeto de restauração são a Torre Cineira, da antiga Igreja Matriz, os cemitérios da antiga Vila de Iguaçu Velho e da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O Wilson Pedreiro trabalhou em cada etapa da obra e se emociona ao lembrar do que representou o trabalho escravo que ergueu toda a Vila Iguaçu. Cada tijolinho foi posto com sentimento de sofrimento, entendeu? Porque foi difícil para mim, que eu trabalho na São Salvador, eu recebo meu salário por mês, eu achei desgastante porque eu me sentia cansado. Agora, e aqueles que fizeram e sem direito a um salário mínimo, sem direito à vida, né? Então, foi tipo assim, um pensamento de tristeza, entendeu? De muita tristeza e desumanidade. Essa nossa geração que está vindo agora, as prefeituras que vindo aqui depois, eles conservaram isso, né? Isso aqui foi o início de tudo. Isso aqui foi praticamente a nossa história, a nossa cultura, entendeu? Para esse especialista em desenvolvimento econômico, a revitalização da fazenda Bernardino e seu entorno tem importância nacional. A recuperação da fazenda São Bernardino tem uma importância para a cidade de Nova Iguaçu, mas ela se reveste de uma importância para todo o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Hoje nós sabemos que grandes países, como por exemplo a Itália, por exemplo, está restaurando o Coliseu de Roma, recuperando e preparando para que aquele espaço possa receber grandes espetáculos, grandes shows. Mas além disso, nós estamos falando aqui da recuperação da nossa identidade, da nossa identidade que tem raízes profundas na África brasileira. Nós estamos restaurando senzalas, então a restauração dessas senzalas vai permitir, de certa maneira, que nós podemos dar voz àqueles que durante 500 anos nunca tiveram. Então a criação do espaço de memória, onde nós vamos poder conhecer o que foi a vida, o sacrifício de milhões de africanos que sucumbiram e que sofreram torturas. Então essa recuperação, de certa maneira, diz respeito à nossa identidade. Mas também é muito importante que o projeto contempla essa área de entretenimento, cultura e lazer. O arquiteto do projeto, de revitalização dessa área, fala do potencial do lugar e a importância de trazer de volta a história da velha Iguaçu. A gente começou primeiro em Iguaçu Velho, com as obras de restauração da Torre Cineira e toda a fachada do cemitério e a escadaria do século XVIII. E agora a gente vai iniciar esse trecho aqui da Fazenda São Bernardino. A primeira etapa de todo o complexo aqui da Fazenda São Bernardino, a gente vai iniciar pela senzala. Como vocês podem ver ao fundo, é todo aquele trecho ali onde só restaram aquelas duas colunas e trecho, uma parte do muro, da parede de fundo da senzala. Então a gente vai começar reconstruindo toda essa senzala, como era originalmente. A gente fez pesquisa nos arquivos do IPHAN, registros fotográficos de época, a gente tem tudo isso documentado e foi tudo projetado em cima do que era a época. Do lado direito, numa segunda fase, a gente vai começar a parte da... Ali é uma restauração, porque temos ainda elementos, para grande parte de alvenaria, remanescente do engenho e atulha, onde funcionava originalmente, antigamente. Então tudo aquilo ali também vai ser reconstruído e implantado um centro de memória ali. E daí a gente parte para a segunda etapa do projeto aqui do complexo da São Bernardino, que é a reconstrução da volumetria da fazenda. Consolidação de todas as alvenarias, construção de toda a cobertura, todo o telhado como era originalmente. O secretário de Cultura de Nova Iguaçu, que é historiador, lembra que tudo estava esquecido e ruindo nesse sítio tombado. A história de centenas de aldeias indígenas que já estavam por aqui há mais de 10 mil anos. Nós queremos, inclusive, eleger aqui um memorial dos povos indígenas, aqui onde nós pretendemos criar o Parque Histórico e Arqueológico e Ambiental de Iguaçu Velha. E por isso nós estamos recuperando, restaurando. A Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu está investindo pesadamente nessa recuperação, como vocês podem ver. Estamos estabelecendo parcerias públicos e privadas, nesse sentido de resgatar e valorizar a nossa história e a nossa memória. A ideia é colocar todo esse complexo histórico e arqueológico no roteiro turístico de Nova Iguaçu, transformar o local numa espécie de Paraty da Baixada Fluminense. No imaginário das pessoas, quando você fala em reconstruir uma cidade histórica, as pessoas tendem a olhar o quê? Ouro Preto, Mariana, Paraty. Então, para as pessoas visualizarem como vai ficar a reconstrução, por exemplo, aqui do Largo da Piedade, com a reconstrução desse casarinho. Aí, quando você fala assim, olha, tipo Paraty. As pessoas, ah, poxa, vai ficar tipo Paraty. Exatamente, tipo Paraty, tipo Ouro Preto, tipo Mariana, tipo São João del Rei, com aquele mesmo tipo, que era o casarinho que existia aqui, que lamentavelmente foi perdido. A história da cidade onde a gente nasce é a história do, tem aquele provérbio do um vivo, um vivo enterrado, né? Então, o meu é na cidade de Nova Iguaçu. Apesar de não estar atualmente, mas é a cidade que me viu nascer, é uma cidade que nunca vai sair do meu coração. A cidade da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, que eu amo. Bairro Nova Iguaçu, Tinguá, Vila de Cama, Carro Marinho, Luís de Leme, Barboa Esperança, Caioá, Bambaí. Meu Deus do céu, Ponte Chico, complexo, eu amo Nova Iguaçu.